Os cursos técnicos e profissionalizantes, como os oferecidos pelo Pronatec, estão entre as principais medidas de estímulo à indústria nacional. Em três anos, já foram quase 8 milhões de matrículas em cursos diárias, como construção e indústria química. Um profissional que conhece melhor a atividade que desempenha tem mais facilidade para encontrar trabalho e mais chances de crescer na carreira. Por isso, muitos trabalhadores buscam programas de qualificação profissional. Carlos está fazendo um curso pelo Pronatec e conta que com este treinamento vai estar preparado para disputar o mercado de trabalho. Aprendi muita coisa, porque como eu falei, não sabia nada de eletrônica. Já aprendi as características de um componente quando ele está com defeito. Aprendi também quando uma placa está em curto. Eu posso mexer com diversos tipos de placas, entendeu? Posso mexer com placa de computador, de televisão, de celular. Para as empresas, um trabalhador qualificado representa a possibilidade de produzir mais e com mais qualidade. O Pronatec foi criado em 2011 como parte da estratégia de apoio ao setor produtivo e para aumentar a oferta de cursos para o trabalhador que quer aprender uma profissão ou se aperfeiçoar. O Pronatec recebeu investimentos de 14 bilhões de reais. Até junho deste ano, estavam matriculados em cursos do programa 7 milhões e 500 mil alunos em mais de 4 mil municípios. A meta do governo é chegar aos 8 milhões de matrículas até o fim deste ano. Uma das modalidades do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego é o Pronatec Brasil Maior. Ele foi criado um ano atrás para oferecer cursos de formação e aperfeiçoamento profissional nas áreas industriais em que mais falta mão de obra com treinamento adequado, como por exemplo o setor automobilístico e a indústria química. Os cursos são de graça e as aulas são nos institutos federais e estaduais de ensino ou em unidades do Sistema S, como esta do Senai. O estudante Carlos acredita que o curso do Pronatec Brasil Maior que ele faz no Senai vai ser uma vantagem na hora de procurar emprego. O seu currículo tem lá escrito que você fez um curso no Senai e do outro candidato não tem um curso, ainda mais que não foi no Senai, não tenho nenhuma dúvida que você vai ser escolhido, né? Obrigado.